É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela tá agoniada e não sabe o que faz Tá de quarentena, disse que não aguenta mais Tá querendo putaria, tá com saudade do pai Brota na minha base que hoje eu tô sagaz E aí Danilo Silva, sorta a putaria porra Vem sentar pro pai, vem quicar pro pai Seu Giaji com a Netena vai ser melhor que o normal Vem sentar pro pai, vem quicar pro pai Seu Giaji com a Netena tá tipo a American Pie Vem sentar pro pai, vem quicar pro pai Seu Giaji com a Netena tá tipo a American Pie Vem sentar pro pai, vem quicar pro pai Seu Giaji com a Netena vai ser melhor que o normal Tá vai, quica vai, tá vai, vai, vai Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Seu dia de quarentena vai ser melhor que os normais Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Seu dia de quarentena vai ser melhor que os normais Seu dia de quarentena vai ser melhor que os normais Seu dia de quarentena vai ser melhor que os normais Ela tá agoniada e não sabe o que faz Tá de quarentena, disse que não aguenta mais Tá querendo putaria, tá com saudade do pai Brota na minha base que hoje eu tô sagaz Vem sentar pro pai, vem, quica pro pai Seu dia de quarentena vai ser melhor que os normais Vem sentar pro pai, vem, quica pro pai Seu dia de quarentena tá tipo american pais Vem sentar pro pai, vem, quica pro pai Seu dia de quarentena tá tipo american pais Vem sentar pro pai, vem, quica pro pai Seu dia de quarentena vai ser melhor que o normal Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Seu dia de quarentena vai ser melhor que o normal Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Senta vai, quica vai, senta vai, vai, vai Se hoje a gigana eterna vai ser melhor que os normais